O homem que levou alegria a milhões de pessoas deixou o Brasil triste em 29 de julho de 1994. Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum de os Trapalhões, morreu aos 53 anos de idade por complicações após um transplante de coração. Mussum foi considerado por muitos o mais engraçado dos Trapalhões. No programa, popularizou aí o seu modo particular de falar, acrescentando as terminações is ou eves. As palavras, por exemplo, foreves, cacildes, entre outras. Oh, aquele piruz. Não. Piruz de Natal. Oh, um piruzinho. Cheio de farofes. Com farofinha. Farofinha, ameixa, prisuntes, azeitonas e azeitonas. Ai, para! Para! E pelo seu inseparável mé, que era a gíria utilizada para falar de cachaça. O senhor tem um copo de leite de capivara de Barra do Piraí? Ah, não tem não. O senhor aí não tem leite de mula manca sem cabeça? Não, manca sem cabeça. Não tem não, não tem. Mas que maçada. O senhor não tem nem leite de perereca aí? Leite de perereca? Também não tem. Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota uma cachaça aqui. Além de humorista, Mussum era sambista da mangueira. E ainda fez parte do grupo Os Originais do Samba. Possuindo uma ampla discografia. Nunca tenha medo, tiquindinha, 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 tiquindinha. Quando não é você que começa a brigar, também nunca ande. De cabeça abaixo e bem danado, hoje nem tudo que cai do céu é sagrado. Hoje nem tudo que cai do céu é sagrado. Posteriormente, manteve-se em carreira solo como músico, cantor e compositor. No qual lhe rendeu 4 LPs. Mesmo após 25 anos de sua morte, Mussum ainda faz sucesso. Agora, nas redes sociais. Com memes que alegram pessoas todos os dias. Mussum nos ensinou que a alegria está na simplicidade. Na valorização dos amigos, da família. E que jamais devemos nos esquecer de onde viemos. Mussum foi muito cedo. Mas o seu legado, esse será lembrado para sempre. A água pinta que faz a gente esquecer. Menino na palma.